Olá, sou Ellen Stetter da Agora Investimentos. Hoje pela manhã tivemos a divulgação do IPCA, da inflação ao consumidor de maio, que mostrou uma deflação, ou seja, uma queda em relação aos preços de abril em 0,38%. Essa deflação foi menos intensa do que os especialistas esperavam, que estava ali na casa de 0,45, 0,46. Será que isso pode afetar a decisão do Banco Central da próxima semana? A resposta é que não. A leitura é que a deflação de 0,38 também é bastante intensa e não mostrou nenhum sinal de aceleração de demanda de consumo e, portanto, não traz preocupações olhando para a trajetória de inflação nos próximos meses. Nesse contexto, uma nova queda na taxa de juros é esperada para a próxima reunião. Pensando em uma nova queda na taxa de juros, rentabilidade de renda fixa fica mais apertada, natural, especialmente atrelada ao CDI. Mas, de qualquer forma, oportunidades ainda estão no radar. Vale sempre lembrar qual é teu horizonte. Pense sempre qual é o prazo que teu investimento vai ficar justamente para olhar questões tributárias ou até mesmo títulos incentivados. Nesse sentido, confira todos os produtos que estão disponíveis tanto no app quanto no site da Agroinvestimentos, serviços, 24 horas por dia. E para não perder nenhum conteúdo, se inscreva nos nossos canais e ative as notificações. Um grande abraço e até a próxima!